Boa tarde, estou aqui no bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte. Vou apresentar para vocês este apartamento aqui de 3 quartos, um deles centro suíte. Temos aqui uma sala ampla, aqui nós temos aqui o piso, tábua corrida. Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui da sala. Aqui mais um pouco. Aqui nós temos acesso à cozinha e um corredor com o banheiro social e os 3 quartos. Vou mostrar para vocês aqui primeiramente que é a cozinha. Vou mostrar para vocês aqui os armários na parte inferior e superior. Ao lado nós temos a área, uma área muito boa. Com o banheiro e o quarto de serviço e a entrada ali também. Seguindo aqui. Entrando no corredor nós temos o banheiro social. Temos ali o box, temos o espelho da minha vida. Aqui nós temos o primeiro quarto, possui armário embutido. Vou mostrar para vocês aqui o segundo quarto. Também com tábua corrida aqui, o piso. E aqui ao final nós temos a suíte. É um quarto muito bom, um quarto grande. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Ali nós temos a vista. Temos ali a rua Santa Rita do Irão. Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da suíte. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Também faltam compotes. E aqui o espelho. E é isso. Se vocês gostaram desse apartamento, venha acessar nosso site. Confira nossa galeria de fotos e a gente se visita. Música